Oi, pessoal! Eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga infantil, especialista em autismo e em neurociências. Eu vim hoje falar pra vocês sobre duas habilidades muito importantes do cérebro, duas habilidades cognitivas que nós temos que estimular nas crianças com autismo, que é a atenção dividida e a atenção compartilhada. Vamos entender um pouquinho melhor isso e pra que elas servem. Nós pensamos que a atenção é uma coisa única, é uma coisa sozinha, mas a atenção de uma criança às coisas depende de um conjunto de várias atenções diferentes. As principais pra uma criança com autismo e que tem maior déficit nessas crianças é a atenção dividida e compartilhada. A atenção dividida é a capacidade de prestar atenção em dois ou mais estímulos ao mesmo tempo. Nosso cérebro não tem condições de fazer isso exatamente junto ao mesmo tempo, porque nós temos dois hemisférios sim, mas eles são unidos pelo corpo caloso, o que dá condições de fazer uma coisa de cada vez. Mas as pessoas que não têm déficit de atenção ou que não têm autismo, elas conseguem migrar a atenção em microsegundos entre um estímulo e outro. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e eu consigo ouvir e prestar atenção em uma criança que tá falando lá fora ou em um avião que passa e eu consigo me distrair, mas inibir esse distrator e voltar minha atenção muito rapidamente em microsegundos pra o que eu estava fazendo. As crianças que têm déficit nessa habilidade, elas não conseguem migrar tão rápido. Então, são crianças que quando estão brincando, por exemplo, elas blindam, elas bloqueiam. Crianças que têm déficit nessa habilidade podem ficar brincando ali no cantinho delas e blindar e bloquear distratores. Então, são as crianças que enquanto estão muito concentradas em hiperfoco, a gente chama, pode cair a parede aqui do lado, que elas não atentam a outras coisas. Ou, se tem um estímulo que chama muito a atenção delas, elas vão, se distraem e sem perceber, elas deixam cair o brinquedo e esquecem o que elas estavam fazendo. Na verdade, elas não esquecem por causa da memória, mas chamou a atenção dela outra coisa e ela não consegue voltar, dividir pro que ela estava fazendo anteriormente. A atenção compartilhada é a habilidade de compartilhar um mesmo objeto com outras pessoas, um mesmo estímulo. É dividir a atenção. É quando as crianças mostram um objeto pros pais ou quando elas se interessam por algo legal e buscam a opinião do outro, então elas olham pra ver a reação das outras pessoas, elas mostram, elas entregam com o objetivo de participar aquela pessoa do que ela está fazendo. Isso é atenção compartilhada, envolve socialização, envolve outras pessoas no estímulo que a criança está atenta. Essas habilidades são muito importantes, tanto pra aprendizagem, porque você consegue absorver, captar mais coisas do ambiente e acrescentar ao seu repertório, como também é importante pra socialização. E as crianças com autismo geralmente têm déficit nessas duas habilidades. Nós precisamos de terapia comportamental ou cognitivo-comportamental intensa, com as técnicas, com os métodos que já têm comprovação científicas, que são baseados na ciência ABBA, em análise do comportamento, pra estimular essas crianças de uma maneira efetiva, eficiente. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre coaching parental, que mostram como brincar com uma criança e como você consegue entrar nessas atividades, de uma forma que a criança divida a atenção e compartilhe com você também. Então é importante você assistir os quatro vídeos de coaching parental, porque quando chegar no último vídeo, é a fase que a gente trabalha essas habilidades. Só que você precisa do vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, pra chegar até o vídeo 4 de maneira efetiva e eficiente. É através dessas técnicas, desses recursos, que você vai conseguir estimular essas atenções nas crianças. Então fica a dica pra você, pai ou profissional. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!